Sei que sou novinha e gosto de um conflito Por isso que agora tu quer vir jogar comigo Pra tu na tua base, pra gente conversar Mas tu me promete que não vai me machucar, vem cá Tomo, tomo, tá Tomo, tomo na pé, pega, tomo, tomo, tá Tomo, tomo na pé E se tu me machucar Pedro Henrique desacelera, se tu me machucar Por favor desacelera, tomo, tomo, tá Tomo, tomo na pé, pega, tomo, tomo, tá Tomo, tomo na pé E se tu me machucar Pedro Henrique desacelera, se tu me machucar Por favor desacelera, tomo, 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 tomo Tomo, 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 tomo na pé, pega Tomo, 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 tomo Tomo, 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 tomo na fepeca Tomo, 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 tomo na fepeca Tomo, tomo, tomo na fepeca E se tu me machucar Pedro Henrique desacelera se tu machucar Por favor desacelera Tomo, tomo, tomo na fepeca Tomo, tomo, tomo na fepeca E se tu me machucar Pedro Henrique desacelera se tu machucar Por favor desacelera Sei que sou novinha e gosto de um conflito Por isso que agora tu quer vir jogar comigo Pra tu na tua base, pra gente conversar Mas tu me promete que não vai me machucar, vem cá Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé, peca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé E se tu me machucar Pedro Henrique, desacelera, se tu me machucar Por favor, desacelera Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé, peca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé E se tu me machucar Pedro Henrique, desacelera, se tu me machucar Por favor, desacelera Tomo, 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 tomo Tomo, 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 tomo na pé, peca Tomo, 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 tomo Tomo, 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 tomo na pé, peca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé, peca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé E se tu me machucar, Pedro Henrique desacelera Se tu me machucar, por favor desacelera Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepe E se tu me machucar, Pedro Henrique desacelera Se tu me machucar, por favor desacelera